E aí, trazendo hoje novamente Baryonyx Simulator, um jogo aí de dinossauro pra celular Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí, pra nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar Toma um level 7 aí no jogo, toma muito forte mano Vou tentar achar uns alvos mais fortes hoje Toma quase level 8 No outro dia tinha um dinossauro enorme aqui Eu eliminei, acho que no vídeo passado mesmo Vou ver se eu acho, ali ó, tem um outro dele ali Só que aquele dia eu matei porque ele tava bugado mano, hoje ele tá normal Normal, não sei se vai rolar não Mas vamos tentar né véi Vamos dibuiar o bicho aí Vamos que vamos Esse bicho aqui é fácil matar ele mano, porque ele Ele não consegue nem virar pra me atacar Será que ele tá vivo ainda? Você tá vivo filho? Não dá pra ver a vida dele? Não sei lá Ele tá caído, só pode tá morto né Vamos alimentar dele aqui Ele não deu tanta XP não mano, achei que ele ia dar mó XP Mas como ele não oferece resistência né O bicho é um herbívoro velho Vem então véi Quem é treta vai ter treta Vamos ver, tem um pequenininho ali, tem um pequenininho aqui O maluco não tem noção de tamanho não Morreu Esse pequenininho morre de uma mordida só Vamos aqui pra baixo agora, descer o morro aqui pela água O que será que eu vou encontrar pra esses lados aqui? Olha aí Olha aí o bicho Eita lasqueira mano Vamos dar aquela rangada E bora Ó, tem uns bicho ali Tem aquele espinhento que normalmente é forte pra caramba É, mexer com esses dois juntos ali vai ser problema Tem um separado ali mano, eu só aguento Toma Vamos arrebentar com ele Nossa Pega aqui a moedinha Olha um outro espinhento ali Upei pro level 8, agora eu tô ainda mais forte que antes Preciso me alimentar Vou alimentar desse bichinho aqui Vai Ficome Vai Ficome Aí encheu a vida, a mana também tá daquele jeito Hoje eu não achei muitos alvos grandes Tem um grande lá no outro lado lá Eu não vou até lá Eu não vou até lá não Vamos ver pra esses lados aqui Tem uns pequenos aqui Está anoitecendo aí no jogo Olha um aqui Olha um aqui Mas eu não vou mexer mais não Vou encerrar esse vídeo já Então é isso Esse foi mais um vídeo de dinossauro pra celular Então é isso, valeu Falou e dá mais Rios ... E aí